A reinauguração das instalações da clínica Ginecã aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 19. Localizada na avenida Pedro Firmino, a unidade médica de saúde agora passa a oferecer vários outros serviços, como internação, leitos de enfermaria e apartamentos. Uma das pioneiras no sertão do estado, avançando também no cuidado e na saúde do homem, já que é especializada na saúde da mulher. Em noite de muita comemoração, a clínica estava repleta de convidados, médicos e amigos. Com mais de 40 anos de profissão, Dr. Orlando Damascena, diretor-presidente da Ginecã, ressaltou a satisfação de estar reinaugurando esses serviços na cidade de Patos. Sempre a gente esteve presente no Patos Online, mostrando os serviços que a gente faz. Na verdade, na área de ginecologia, nós oferecemos tecnologia de ponta em exames que permitem a mulher nunca ter câncer de colo uterino, e muito menos pode ser. A gente tem 41 anos de experiência nessa área de ginecologia e prevenção do câncer. É o que eu já faço isso há muitos anos. A mulher pode estar segura que o recurso que a gente oferece aqui, indiscutivelmente, na área de ginecologia, a mulher ter a oportunidade de detectar lesões pré-câncer com 10, 12 anos de antecedência, que pode curar até com laranja, abacaxi, limão e caju, desde que se afaste de refrigerante nas suas refeições. Ou seja, aumentando a imunidade, até essas lesões pré-câncer podem curar espontaneamente. Mas na área que nós estamos agora, já temos aqui, há 8 anos, o centro cirúrgico, trabalhando com procedimentos médicos, que dê alta até 7 da noite. A amígdala era feito aqui, pequenos procedimentos eram feitos aqui, e hoje ampliou. Hoje é 24 horas, é um hospital disponibilizando de 5 leitos, 5 bons leitos, todos são monitorados através de monitores multiparâmetros, que vê pressão, eletrocardiograma, no leito do paciente. São dois apartamentos especiais e um coletivo, que pode pegar até 3 pacientes. Todos têm ponto de oxigênio, todos têm acesso ao monitor multiparâmetro, para dar segurança no pós-operatório. Então, hoje, agora, com essa tecnologia que a gente tem aqui, um bisturi elétrico de alta tecnologia, onde permite, inclusive, a gente operar próstata aqui, através do urologista doutor Segundo, que é um dos parceiros nossos, é sem ter corte e sem sangramento, praticamente, quase não tem sangue. E alta até com 12, no máximo, com 24 horas. É um avanço muito grande para o setor da Paraíba e para a Paraíba. E eu, com esse mesmo equipamento, posso operar pólipos endometriais, miomas endometriais, com essa tecnologia, com recurso de primeiro mundo. Fora isso, a gente tem aqui a esteroscopia diagnóstica, que é o método que eu sou um dos pioneiros da Paraíba. E hoje, acho que no sertão, só quem faz sou eu, na crítica e ginecã. A mulher pode aqui ter oportunidade, além de nunca ter um câncer de colo uterino, através do que disponibiliza aqui. E a gente pode hoje até um câncer de endométrio, que é um câncer gravíssimo, a gente pode encontrá-lo cedo e curar no tempo certo, para que não venha a contenção. Então, hoje aqui tem cirurgia de médio porte, pequeno porte, muitos profissionais aqui, e informando mais. Que o nosso serviço é pequeno. Por ser pequeno, temos um custo menor. E por ser um custo menor, os clientes que aderirem à ginecã, na área de cirurgia, não tenha dúvida, que vão pagar um preço menor, não por concorrer com ninguém. É porque meu custo é menor. Se é o custo menor, eu vou transferir para o paciente. Quem tem um custo maior, claro que vai ter que passar para o paciente. E aqui, os médicos já têm a certeza que vão operar com segurança, que temos aqui os recursos que tem em qualquer serviço profissional, e dentro de um custo que cabe no seu bolso. Então, obrigado, Passa Online mais uma vez. Sei que você é um parceiro nosso, sempre foi. O Marcos é uma pessoa que nos incentiva muito a fazer mais e melhor. Antônio Fausto, médico, parceiro e amigo pessoal de Dr. Orlando, também enalteceu esse acontecimento. É uma satisfação imensa. Não tenho nenhum palavras para te dizer, porque isso aqui, quem iniciou a parte cirúrgica com o Dr. Orlando, fui eu, como ele mesmo falou ali. Nós foi quem o incentivamos a instalar esse bloco cirúrgico. No início, começamos aqui as duras penas e fomos crescendo. E hoje você vê o ponto que está. Então, eu acho o seguinte, que ganha Dr. Orlando, ganhamos nós como médico e ganha a cidade de Pátios por ter mais uma opção para realizar suas cirurgias. E quero dizer, Marcos, o seguinte, aqui é um serviço mais humano e que os pacientes são tratados com carinho, com dedicação por todos nós. E com isso, ganhamos nós e ganha toda a sociedade de Pátios e região. Não só de Pátios, como toda a região. Porque nós atendemos aqui, de Conceição de Pinhacó, a Tuparetama, no Pernambuco, de Serra Negra a Cajazeiras. E todas as cirurgias nossas hoje são feitas aqui na Ginecã. Nós fazemos uma média de 10 cirurgias por semana aqui na Ginecã. A clínica Ginecã está situada na Avenida Pedro Firmino e há décadas é especializada na saúde da mulher. A Cajazeiras